Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos dando continuidade ao nosso curso de questões comentadas sobre a lei do processo administrativo federal, que é a lei número 9.784 de 99. O nosso curso é de questões, como vocês já estão acostumados. Você que está assistindo o início desse vídeo, para acessar o curso completo, o site é eleitoralcombruno.com.br. Você que está aqui no YouTube vai assistir apenas algumas questões, tá bom? Para assistir toda a aula só adquirindo o curso, certo? Vamos para a nossa primeira questão dessa aulinha número 10. Então, bora lá, pessoal. Questão número 121, portanto, prosseguindo aqui a sequência. Essa questão foi cobrada no concurso em 2022 da Banca Quadrics. Vejam só. As intimações, atenção, as intimações serão nulas quando feitas sem a observância das prescrições legais. Bom, aqui nós temos uma afirmação que é verdadeira. Por quê? Se eu faço uma intimação, mas não observo prescrições legais, essa intimação é nula. Porém, contudo, todavia, se o administrado lhe comparece de forma autônoma, esse comparecimento supre a irregularidade, supre a intimação que foi ali irregular, porque houve o comparecimento daquele administrado. A questão, portanto, está correta. Lá na lei 9.784, vocês vão encontrar essa informação no artigo 26 e o parágrafo é o quinto, tá bom? Próxima questão, 122, cobrada no concurso do Colégio São Pedro. A lei número 9.784 de 99 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. De acordo com seus dispositivos, letra A. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Então, se eu vou delegar alguma coisa, uma decisão, por exemplo, eu preciso mencionar explicitamente essa delegação e vão ser consideradas editadas pelo delegado. Então, essas decisões adotadas por delegação precisam, de forma expressa, mencionar essas informações. A letra A está correta. Artigo da lei 9.784, 14 e o parágrafo aqui é o terceiro, ok? Artigo 14, parágrafo terceiro. Vamos agora para a letra B. O servidor que incorrer em suspeição deve mencionar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Bom, o que diz a lei do processo administrativo federal é o seguinte, está lá no artigo 19, que o servidor ou a autoridade que incorrerem impedimento, e aqui a gente não pode confundir suspeição de impedimento, né? Suspeição tem um caráter mais adocicado, mais leve, relativo, né? Uma amizade ou inimizade de foro íntimo, né? O impedimento de caráter absoluto. Então, nós temos aqui, ambos, suspeição e impedimento ferem a imparcialidade, mas o artigo 19 prevê que o servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente e vai se abster ali de atuar, ok? Letra C. É suspeito para atuar no processo administrativo o servidor que tenha interesse indireto na matéria. Ora, aqui nós não vamos falar de suspeição, nós também vamos falar de impedimento. O artigo 18, então essa letra C está errada, o artigo 18 da lei diz que será impedido, então é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse, seja ele direto ou indireto na matéria, tá? Então leiam com atenção o artigo 18, porque ele vai trazer para nós outras hipóteses. Então letra C, incorreta. Letra D. A decisão de recursos administrativos pode ser objeto de delegação em caráter excepcional. Aqui eu tenho um artigo que é muito exigido em prova, que é o 13, né? E nós temos no artigo 13 um rol de situações em que não vai poder ser objeto de delegação. Então, por exemplo, edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos, matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então nós temos aqui situações que não é possível ser objeto de delegação. E uma delas foi mencionada na letra D, mas está dizendo que pode ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos. Não, pessoal, não pode ser objeto de delegação. Errada a letra D, vamos assinalar como gabarito a letrinha A, como a gente já tinha descoberto, né? Questão 123. Em razão do princípio da formalidade, os atos do processo administrativo dependem, em regra, de forma determinada. Uma questão que cai bastante, né? Realmente nós temos o princípio, existe o princípio da formalidade, mas no processo administrativo, os atos do processo não vão depender de forma determinada. Somente vão depender de uma forma determinada quando a lei expressamente exigir. Se a lei não exige, pra que que eu vou ter um... por que que eu vou dificultar o processo, os atos do processo? Então a questão 123 está incorreta, porque está dizendo que dependem e não dependem, em regra, em regra, tá? E isso está previsto no artigo número 22 da 9784. 124, Banca Fumarque, TRT, terceira região. O processo administrativo disciplinar, o PAD, é o principal instrumento jurídico para formalizar a investigação e a punição dos agentes públicos e demais administrados, sujeitos à disciplina especial administrativa, que cometeram infrações à ordem jurídica. Ele pode ser dividido em três fases. Quais são elas? A letra A está dizendo que é instauração, instauração e decisória. B, instauração, movimentação e penalização. C, instauração, moderação e prática. Letra D, instauração, preparação e discussão. E, registro, instauração e moderação. Questão mais conceitual, mas a gente tem essa observância na lei, né? A lei 9784 vai trazer pra nós duas fases desse processo. Então, nós temos a primeira fase, que é a fase de instauração do processo administrativo. Depois, o inquérito administrativo, que vai compreender... O que é a fase de instauração? 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 O